O Faro tem um património natural, tem um património cultural fantástico, tem boa gastronomia, tem uma ria formosa, que é uma das sete maravilhas de Portugal. A aprender a fazer crochê, achamos a iniciativa muito interessante e achamos que ligavam perfeitamente com este dia e, portanto, cá estamos, estamos a observar que há uma adesão muito grande e estamos muito satisfeitos com isso. Eu penso que é uma iniciativa muito agradável e que une um pouco as pessoas, traz algum convívio, alguma familiaridade entre pessoas de vários pontos do mundo. A ideia de trazer os dois países juntos é uma ideia maravilhosa e com as caixas em torno do mar, vamos fazer os links, e isso é um lugar fantástico para colocar as caixas, porque as caixas são a caixas, é uma situação maravilhosa em Faro para fazer isso. O que vamos é acompanhando ao coração, que é um símbolo interessante de união de cultura e de representação do amor e da amistade. Nós vamos integrando, ao que vai crescendo o coração, vai crescendo as nossas relações. Música 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 Música